Música Começa o jogo aqui em Santa Cruz Tá aí o comercial no ataque, bola com o Vilica Belo passe do Vilica pra Hudson Hudson chegou dentro da grande área Olhou pra trás, tocou pra Silvio Júnior Silvio tentou bater, desviou na zaga do Pão de Açúcar Pra Rossato na esquerda, fez o levantamento Olha, chegou ali pra fazer o desvio Saiu o goleiro Demilson Bola levantada, olha o desvio ali Gol Gol da equipe do Pão de Açúcar Bola tocada pra Rossato Chegou na linha de fundo Cruzou pra trás, olha o gol do comercial Defendeu o goleiro Rossato foi pra linha de fundo, cruzou pra trás Silvio Júnior deu um toque na bola O goleirão fez um milagre Escanteio pra equipe do Leão Bola levantada, fez um desvio Passou a bola, vai entrar e é gol GOOOOOOOL Udisson Udisson Camisa 8 Fez o cruzamento o Marcelo Olha o Vinica chegando, olha o desvio A bola passa por cima Quase que o Samuel joga contra o Patrimônio Rossato fez o levantamento Direto nas mãos do goleiro Demilson Apita o árbitro Começa o segundo tempo Aqui em Santa Cruz Bom toque na frente Bom Udisson Udisson parou Vai abrir pro Marcelo Boa bola pro Marcelo Ferreira Marcelo fez o cruzamento A bola passa A bola passa raspando o poste direito Do goleiro Demilson Marcelo Ferreira pra Silvio Júnior Devolveu pra Silvio Júnior Tiago passou atrás Tocou pra Silvio, olha quase Chegou ali Ele fez um desvio Com a mão, hein Agora Agora pra você ver como tá a situação O bandeirinha assistente 1 Deu escanteio E o juiz deu tiro de meta Ele é péssimo Ele é péssimo Meu Deus do céu Esse é o árbitro da partida Seu Aurélio Santana Martins Bola já em jogo Agora ele marcou uma falta Contra a equipe do comercial Ele tá querendo complicar o jogo O sol trabalha aí a semana inteira E aí vem um juiz Desqualificado Pra apitar um jogo com essa importância Não se entende nem com o seu trio Olha lá Agora ele tá fazendo um rolo no meio ali Começou no ataque Boa chegada ali Tocou pra trás pra Thiago Thiago bateu Passa a direita do goleiro Demilson Houve um desvio ali Quase, quase que o Leão chega Quase Chegou a bola aqui com o Diego Fez um corte Bateu cruzado A bola sai Linha de fundo Tiro de meta pra equipe do Leão Vamos lá comercial De virada é mais gostoso Bola batida na frente Houve um desvio Chegou o comercial Bateu a bola Passa a esquerda A bola chegou até o nome do 11 Dênis Dênis fez o cruzamento Alex Pro número 4 Agora o árbitro pegou a falta do Jordan Cartão amarelo pro Jordan Não achei falta pra cartão não, Murilo Não tá dando pra entender qual que é o critério desse juiz Tem falta muito mais forte Que ele não dá nem falta E uma faltinha boba Ele dá amarelo Não tá dando pra entender, Rogério Marcel bateu pra frente Buscando o Silvio Júnior Agora ele pegou Falta contra a equipe do comercial E vai dar cartão amarelo pro Silvio Júnior Brincadeira Brincadeira O Sato fez o cruzamento Bola chegou pro Léo Agora com o Douglas Douglas fez o levantamento Olha o desvio Léo pra Douglas Tocou na linha Pode ser agora Cruzou Tocou pra trás Olha, vai apertar o gol Bateu As mãos Do goleiro Denilson Rapita o árbitro Fim de jogo Começar um Pão de açúcar um Acho que na primeira rodada A gente conseguiu um bom resultado lá Mas não fazemos valer a pena Aquele resultado lá que hoje A gente tinha que ter tido a vitória Mas acho que é apenas a segunda rodada Temos mais um jogo em casa Só dependemos da gente É consertar o que aconteceu de errado hoje E bola pra frente Fala sobre o seu gol O gol A gente trabalha bastante Essa bola parada O Marcelo e o Tavares Eles puxam bastante a marcação E costuma de sobrar lá atrás A gente tem que ter tido a 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 tido a